Tudo bem que tá tudo complicado Já não tem, é melhor falar pra mim Do que ter alguém falando de mim Assim de mim E também posso ser culpado De talvez a gente está chegando ao fim E isso tá difícil pra mim Pra mim, pra mim Já mudamos a nossa atitude, a nossa forma de falar Embora um dia isso mude, eu sei que não dá pra pagar Juro, eu não queria te magoar Te magoar O que eu sinto é muito sincero, você pode acreditar Vou provar outra vez que te amo e não vai dar pra aguentar Juro ao teu lado, quero ficar Ficar de vez Tudo com você Me dá mais prazer Viver a vida, só deixar acontecer Tudo com você Vou realizar Quero te amar Ficar de vez Tudo com você Me dá mais prazer Viver a vida, só deixar acontecer Porque te amo demais, te quero demais Sem você Já não dá mais prazer Tudo bem, tá tudo complicado Já não tem, é melhor falar pra mim Do que ter alguém falando de mim Assim de mim Eu também posso ser culpado Que talvez a gente está chegando ao fim E isso tá difícil pra mim Pra mim, pra mim Já mudamos a nossa atitude, a nossa forma de falar Embora um dia isso mude, eu sei que não dá pra pagar Juro, eu não queria te magoar Te magoar O que eu sinto é muito sincero, você pode acreditar Vou provar outra vez que te amo e não vai dar pra aguentar Juro ao teu lado, quero ficar Ficar de vez Tudo com você Me dá mais prazer Viver a vida, só deixar acontecer Tudo com você Vou realizar Quero te amar Ficar de vez Tudo com você Me dá mais prazer Viver a vida, só deixar acontecer Porque te amo demais, te quero demais E sem você Já não dá mais pra viver Tudo com você Me dá mais prazer Viver a vida, só deixar acontecer Tudo com você Vou realizar Quero te amar Ficar de vez Tudo com você Me dá mais prazer Viver a vida, só deixar acontecer Porque te amo demais, te quero demais Sem você Já não dá mais pra viver Tudo bem, tá tudo complicado Já notei, é melhor Fala pra mim Amém